Música Retomada das obras de construção de complexo escolar no interior da Bahia é autorizada pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Humberto Martins suspendeu decisão que impedia o governo da Bahia de continuar as obras de construção de um complexo educacional em Amargosa, no interior do Estado. Ele considerou que há risco de perigo da demora inverso, porque a paralisação das obras produz efeitos imediatos e prejudiciais com relação à eficiência da prestação do serviço público. A construção está sendo feita no terreno de um antigo parque de exposições do município, em área declarada como de utilidade pública pelo Estado. Uma decisão da Justiça Estadual suspendeu a emissão na posse devido a um processo de tombamento do imóvel desapropriado. No STJ, o governo estadual afirmou que o magistrado que suspendeu a emissão na posse do imóvel foi induzido a erro, porque os argumentos pelo tombamento da área não são procedentes. O governo da Bahia argumentou ainda que esse cenário gera riscos à ordem administrativa e à economia pública, suspendendo a construção de duas escolas cujas obras de engenharia já foram contratadas. Ao analisar o pedido, o presidente do STJ afirmou que há urgência na emissão da posse pleiteada para a continuidade da execução das obras de construção das escolas. Para Humberto Martins, as obras não podem ser impedidas por um pleito recém-formulado de tombamento, ainda sem decisão de mérito.